Música Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais e eu quero que você imagine agora Nesse momento, como eu disse, todas as sugestões se tornam a sua realidade A sua realidade é o que nós dissermos E nesse momento eu quero que você imagine que você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda Talvez você saiba tocar algum instrumento Talvez não, mas isso não importa Porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento e hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento Daqui a pouco eu vou contar até três e quando eu chegar no número três Você simplesmente de olhos fechados vai segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar para esse público maravilhoso de São Caetano Um, dois, três De olhos fechados Segura o seu instrumento, isso Violão, guitarra, o instrumento que você mais gosta Você sabe tocar muito bem esse instrumento hoje Bateria, tem instrumento que a gente não conhece Isso, tem instrumento que a gente não conhece, viu Tá, vamos lá Olhos fechados, só segura Isso Antes de você começar a tocar, você precisa afinar Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal Vamos lá, bateria Isso, vai afinando Teclado, muito bem, tá bonito Teclado Afinando batera Não sei Vai lá Violão, a palheta aqui, ó Vai, afina, afina Afina, tá bonito aqui, ó Perfeito Aqui Acho que é violino, sei lá Isso, vai afinando Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar Toca jazz, toca Toca jazz, toca jazz Toca jazz Toca jazz Vai, 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 toca Toca, tá bonito o violão Vai, vai Nossa líder Vai, vai, batera Vai, nossa líder Vai Vai tocando Toca, toca Tá bonito É o sax Tem o sax aqui Eu já vi que tem o sax Isso, tem o sax Toca, 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 toca Vai, batera Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo pro rock Agora é o rock Arrebenta, é rock, é rock Rock, é rock, é rock Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, vai, rock Arrebenta, arrebenta Vai, isso, vai, banda Vai, vai, arrebenta Nossa líder, vai Vai, 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 batera Vai, vai, batera Vai, vai, vai Toca, toca, toca Vai Isso, tocando Vai, banda Vai, vai, vai Toca, toca, toca Isso, vai Isso, tá bonito o que tá Vai Vai, toca, toca, toca Toca, toca, toca Vai, vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de você Tocar com a mão Inverte 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 a mão Inverte, inverte Isso, inverte a mão Isso, inverte Fica mais difícil tocar Inverte, inverte Inverte Isso Isso, inverte Mão invertida Isso, isso, isso Vamos lá Tá bonito, tá bonito Tá bonito Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com os pés Só com o pé Toca o pé É com o pé Vai, é com o pé É o mesmo instrumento Mas só toca com o pé Isso, vai, vai É com o pé, vai Vai, toca com o pé Vai, vai, vai Toca com o pé Vai, banda Isso, tá bonito Vamos mudar o ritmo agora Tocando com o pé Tocando com o pé É o pedalinho Tocando com o pé É o sertanejo agora Vamos tocar o sertanejo Com o pé Toca com o pé É o sertanejo Vai É com o pé, banda Só toca com o pé Isso, é o pé Isso, é o mesmo instrumento Só que você toca Só com o pé E a gente vai tocar De uma forma diferente agora O mesmo instrumento Só que não vai mais Tocar com o pé Vai tocar de uma forma Diferente É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Presta atenção, banda Você vai tocar o mesmo instrumento Com a bunda Toca com a bunda Faz escada de oito Toca com a bunda Vai Vai, vai, vai Faz escada de oito Vai Faz escada de oito Vai, vai, vai Faz escada de oito Toca com a bunda Vai Vai Três Dois Um Olhos abertos Olhos abertos Tá pro crime Ó Quero que vocês imaginem agora Um dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Um dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos Vinte graus Sabe quando aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será O dia mais quente do ano E a temperatura A partir de agora Começa a subir Pra vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro graus Agora Você começa a sentir O calor Tomando conta Do seu corpo Agora Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito graus O dia mais quente do ano Chegou Ai que calor É um calor insuportável Você começa a sentir O suor escorrendo Pela sua testa Pela sua nuca É um calor Insuportável Quarenta graus agora Ai calor Ai calor Atrai mosca Espanta as mosca É muita mosca Começa a se abanar Se abana Só isso que te alivia Vai se abanando Ai E calor Atrai mosca Espanta as mosca Na sua frente É muita mosca Ai quarenta e cinco graus É como se você estivesse no deserto Ai que calor Insuportável Se abanando Abana o coleguinha Do lado Pra ajudar Dá uma força Ai ajuda o colega Isso abana o coleguinha Ajuda Dá uma força pro colega Quarenta e oito graus agora Ai que calor E o suor escorre Pela testa Pela nuca É muito quente E ai claro Aquele ventinho gostoso Começa a bater E vai aliviando Cada vez mais Ai E a temperatura A partir de agora Começa A cair Pra trinta Vinte Dezenove graus Agora Começa a fazer frio O dia mais frio Do ano Chegou Dezoito Dezessete graus Agora Ai que frio Aquele frio Aquele frio chegou Aquele frio Que vem de dentro Do osso Ai menos dois graus Agora começa a tremer De frio É um frio Insuportável Ai É muito frio Começa a tremer Menos cinco graus Agora É como se você Tivesse no polo norte Numa geleira Ai só o amiguinho Do lado Que te esquenta Abraça o colega Do lado Pra ajudar Dá uma força Ajuda o coleguinha Abraça Menos cinco graus Agora Três Dois Um Olhos abertos E a temperatura Volta completamente Ao normal E você se sente Muito, muito bem Vocês conhecem? Vocês são amigos? Ah legal Tá bom Tchau